A WebTV Litoral veio até a praia do Super Tube, conhecer aqui as ondas mais perfeitas do mundo, as direitas mais perfeitas do mundo, mas infelizmente hoje o mar não está para onda e nós não podemos aqui registrar essa beleza que são as direitas aqui do Jeffries Bay. Mas de toda forma, está feito o registro da WebTV Litoral que está cobrindo a Copa do Mundo, mas como a África do Sul também é um dos locais de parada do WCT, a primeira divisão do surf mundial, Kelly Slater, Andy Irons, entre outros, que vêm até essa região fazer as melhores manobras nessa praia aqui. Está feito o registro, o pessoal de Paranaguá, Rafinha Gutierrez, toda rapaziada que curte o surf, o registro da WebTV Litoral em Jeffries Bay, onde nesse mês de julho acontecerá a primeira etapa do WCT Campeonato Mundial de Surf. Obrigado. 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 Obrigado.